Onde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Tem horas que não dá pra esconder no olhar Como as coisas mudam e ficam pra trás O que era bom hoje não faz mais sentido É uma hora isso ia acontecer Pois a vida cobra e a gente tem que crescer Me pergunto se você pensa em mim Como eu penso em você Onde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Show livre, vamo que vamo rapaziada Quem é que tá com o NX aí? Vai sonhar E não desistir Cair e ficar de pé Dá valor depois que passou É dúvida da sua fé Eu vejo a vida Tem vários caminhos E entre eles o destino improvisa Nos pequenos detalhes da vida As boas estão escondidas Memórias e lembranças Certezas e dúvidas Nada parece mudar E apesar de tudo Enquanto o tempo passa Ainda espero subir Vem, vem Aonde estiver Espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi bom E jogue fora o que restou Aonde estiver Eu espero que esteja feliz Encontre seu caminho Guarde o que foi Realmente foi E jogue fora o que restou Pois acredito nos meus sonhos Eu acredito na minha vida E no meio dessa guerra Nenhum de nós pode ganhar Muito obrigado! E no meu céu Não tem mais estrela Em marca Em marca